O povo de Jardim do Ceridó, depois da mala, a rede, eu fui pago e sei como é. Depois que o telhado do Santuário do Sagrado Coração de Jesus caísse, aí todo mundo dizia, se o padre tivesse me pedido uma galinha, um bode, um boi, uma vaca mojada, uma torta, uma rede bordada, um conjunto de cama, seja o que fosse, eu daria de coração. Chegou a hora de você ajudar, não precisou o Santuário cair para nós lamentarmos. Temos motivo de sobra de agradecer, porque o telhado é novo e o zelo é constante. Então vamos participar neste dia 7 de setembro do leilão virtual, não somente doi, mas arremate também. E vamos ajudar a paróquia a pagar as contas, porque se eu vivo dizendo, Deus te livre do mal pagador, Deus me defenda, que o mal pagador seja a paróquia do coração de Jesus, o nosso amado Santuário e a paróquia da Conceição. Padre o Sivan, eu estou com você e não abro. Eu não abro, nem para o trem.